Música Ela, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Juninho? Tô dando mais um vídeo pra vocês, um jogo novo de ônibus, mas não é brasileiro, tá gente? É um de outro país e já volto Desculpa gente, esqueci de desligar o wi-fi, agora desliguei ele Então gente, esse é um jogo meio russo, assim, não tão russo O nome dele é Buzz Simulator ID, não ID, o nome dele é meio assim Ele pode abaixar mod, tá? Você pode abaixar mod à vontade que o jogo roda E eu abaixei esse avan aqui, eu abaixei mais mod lá, ó Você pode sair do veículo, quer ver? Ó, vou ligar aqui Tem que puxar o feio de mão pra vocês descer E ó, pode abaixar à vontade, ó Ó, olha que bacana É um jogo top Vamos lá ver, ó, pular Não tá no veículo Ó, vou ver como abre esse capu aqui Vamos ver primeiro Tem que como abrir o capu, só não sei como é Eu nunca vi abrir capu nesse jogo não Não, nunca vi Tá chovendo? Eu não gosto de chuva não Só que é verdade, eu decido Deixa eu ver o menino Agora como que eu vou abrir o capu lá Eu vou abrir esse raio todo, gente Gente, tem que como abrir, só não sei como, ó Ah, acho que é aqui, ó Ah, garoto É aqui, entendi, entendi Vamos jogar aí pra minha pessoa Vamos lá Melhor Olha o vidro como fica Limpador, limpador, limpador É tão confuso esse sistema Caraca Eu não tô nem conseguindo controlar eu De tanta chuva que tá forte Eu tenho 8 nesse mod Caraca, gente Tá tão muito dirigido assim ultimamente Deve ter pôr o seta no sistema Deixa eu ver Deve ter algum descontrole É, vai Aqui, ó Vamos pôr o seta Vamos em Bom, gente Eu vou também aqui tirando o descontrole da tela Música eu vou tirar É muito controle na tela, gente É sério, é muito Isso que eu não gosto De tanto controle na tela Eu vou tá tirando buzina Vou tá tirando o farol Não, deixa eu dar uma ligada no farol É melhor Farol ligado Vamos tirar isso aqui E já volto Gente, eu vou sair do menu Eu vou pro menu Porque eu vou pegar uma rota Mas melhor Sai, vê, sai É, desliguei o Wi-Fi, gente Vamos ver Vamos tomar aqui no aparelho esse anúncio É, é, é Tão bugado Viu, não apareceu o anúncio E já volto Pô, eu vou pegar uma rota mais pequenininha Que a gente poder fazer Daqui, aqui, aqui, ó Ótimo Continuar Tô assento pra não pegar com chuva Porque não dá, não O jogo é O chuva é bom, assim Pegar na viagem Mas não, já no começo Eu entro no mapa E aí, já vai Não é que carregar Que eu volto com vocês Beleza? Desculpa ficar Não, vamos parar de estar lá no vídeo Vamos parar, então Vamos parar de ficar Estava no vídeo Aí Olha como dirigiu Muito melhor Agora vamos tentar Sair daqui Vamos seguir o GPS Pra lá O GPS mandou Ficar já pra rota Eita Gente, não tem como mudar a mão, tá? Vocês vão ter que dirigir na outra mão Mas pelo menos pra essa cama Já tá ótimo Eita Mas a rota tá parece que do outro lado, né? Uita Dá licença, gente Dá licença É, beleza Olha como eu sou ruim Tô dando a conta a mão Tô brincando Pra ele A gente tá dando a conta a mão Mas pra nós A gente tá na mão certa, né? Né? Liga esse piscaretto aqui Gente Dá uma desligada No meu celular Vou tentar não Vamos parar aqui Sabe o que? Eu acho que eu vou ver Como tá de litro de gasolina Nossa Tá muito bom, não Tá bom A gente bate Você sabe o que? Tá pouco Gente Tem um sistema aqui Que vocês vão gostar Desse jogo A gente para Desliga o motor Acho que é assim, né? Isso Agora a gente escolhe Cheio Unimune Olha isso aí Olha aí Olha isso aqui Olha a mulher falando Vai encher, ó Enchendo o tanque Está enchendo o tanque Deu no total Acho que é Que um bar Sei lá Quanto que é Caraca Fim Fim Legal ver aqui Já volto Tem quem me chamando aqui Já volto Tá abrindo pra vocês Voltei, gente Desculpa Por ficar trabalhando o vídeo E balde fundo Então vamos seguir o GPS aqui Já mandou entrar aqui A gente vai entrar O homem está aqui na adulta Pegamos a adulta Adulta na mão Eu estou na conta da mão, né? Mas como se joga de outro país Né? É muito rude controlar esse tipo de... Eu não sou acostumado a dirigir nessas ruas Eita Quer saber? Licença Feio, feio, feio Olha como, gente É baseiro Olha onde eu vou Ah, quer saber, gente Eu vou andar nessa mão mesmo Estou mais acostumado Nessa mão Que nas outras Embora É mal notícia É mal notícia, gente Errei o GPS Vamos fazer o seguinte, gente Vou estar parando bem aqui na... Encontra a mão mesmo E começa a chover de novo Nem nesse lugar Joga pra cá Gente, nós vamos arrumar tudo certinho aqui Porque pelo jeito eu errei a mão E ficar dando uma mão e já volto Pronto, gente Voltei com a rota certa dessa vez E olha a chuva que tá A chuva tá caindo Mas sem dó mesmo Tá legal, gente Vou terminar esse vídeo por aqui Sabe por quê? Já tá bem grande já Não sei se tá bem grande Vamos ver Quanto minuto tá? Eu já noei Vamos fazer o seguinte Vamos ver quanto minuto tá desse jogo Sete minutos e vinte e cinco ainda Tá ótimo de vídeo Vamos gravar mais um pouco então É bom Acho que eu entendo o modo mecânica Embora Vou... Tá vendo Vou fazer uma cor pra vocês Ó Modo foto Não Eu clico Esqueço disso Esse jogo, gente É meio bom Mas meio confuso Fazer essa verdade É mentira Não, mas meio confuso Pra mim é bem confuso Eu não entendo quase nada dele Mas esse sistema é muito bom Sistema de chuva O ruim da chuva O que eu achei ruim Nada Tô brincando Joguei incrível Tem que tomar que ver o multiplayer Se ver o multiplayer vai ser bem bacana Isso vai cair no multiplayer Tomar que não tem tábio Ficou aí a gente já dando a mão certa Nossa Ué De novo errei o GPS? Não O que que é isso, cara? O jogo tá bugado comigo Será que eu tô passando no lugar errado, gente? Eu não tô vendo Deixa eu dar um resenho aqui Que lá Também, também GPS A gente não pode ficar confiando em GPS, não Tô dando meia volta já, ó Vou aqui no GPS Eu inventei isso Ai, graças a Deus Pau a chuva Simbora Ah, agora vamos feiar aqui Porque ele já vai mandar entrar aqui Mas de novo aqui Acabamos de entrar aqui Ai, entendi na conta da mão Acho que bate na polícia Isso sim Tô brincando Não tô brincando com a porta da polícia, não Vou até fechar essa barrinha aqui Ué Obrigado Aproveita que pode chover, gente Eu já mostrei o sistema de descer Mas, se você ver Vou achar um lugar pra encostar aqui Pra ficar no meio da rua Pra o povo não tomar multa E o povo tomar multa Eu vou tomar multa, né? Eita Tem outro lugar lá Mas não tem como entrar Aqui, aqui, ó Deixa o ano passar Vamos entrar aqui já Ai, ai, ai Olha como eu sou ruim Aí tem que desligar o... Olha o que a gente vai ter que fazer primeiro Desligar o veículo Puxar o fio de mão pra você descer Olha que sistema incrível Vamos pro primeira pessoa? Olha que sistema incrível Olha isso aqui, gente Descer do veículo Aí tem o mapa, né? É... Aqui a van Tem mais mod Posso pular, dançar Tirar foto, ó Ô, louco Ha, quer saber? Dá licença Vamos ver a câmera Ó Aí, ó Já volta Tem gente falando aqui Gente, vou tirar a foto aqui, ó Tchim Fota tirada Não sei se vai salvar E já volta Tem ninguém me chamando Gente, esse foi o vídeo De Buzz Simulator Esqueci o nome Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha com o teu amigo Se quiser Então falou, fui Muito obrigado por quem assistiu E desculpa por qualquer coisa Falou, fui Tchau 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 Tchau